Banda larga, redes sociais, livros eletrônicos, temas de um encontro do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E quem tem os detalhes sobre o encontro que terminou hoje em Brasília é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Entre os principais assuntos abordados no quarto seminário sobre informação na internet estão a banda larga no Brasil e também a transparência dos dados do governo. E para falar mais sobre esse assunto está aqui ao meu lado a coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Cecília Leite. Boa noite, Cecília. Queria saber mais sobre esses assuntos abordados no quarto seminário. Pois não. Primeiro, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, é um tema extremamente oportuno. E um dos assuntos muito discutidos foi a questão da transparência, a informação transparente, porque o Brasil está se destacando no mundo em função desse seu movimento de transparência governamental. Então, isso foi muito discutido. A questão da banda larga no Brasil, até porque a nossa diversidade também é muito grande. Nós temos estados onde a banda larga chegará com facilidade, outros onde a gente não tem nem energia elétrica. E ainda naqueles que chegam, você tem o 4G, que ainda não é compatível com aquilo que a Anatel homologou como frequência para a nossa banda larga. Então, esses foram temas importantes. E um dos objetivos é formular políticas públicas sobre o tema, não é isso? Claro. Nós somos o Instituto de Informação. A gente tenta e trabalha para que a gente crie uma política nacional de informação. A gente ainda não tem. E um dos resultados de um seminário como esse é exatamente você criar elementos para que possa maturar a ideia de uma política pública nesse sentido. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. E mais de 570 pessoas participaram do evento. Renata? Isabela, obrigada pelas informações.